Bom, para começar a última parte aqui do painel Imagination, a gente tem... Vou chamar ao palco Verônica Serra, que já está aqui com a gente. Ela é formada em Direito na USP e tem MBA pela Harvard Business School em 1997. Tem 20 anos de experiência como investidora e hoje administra o fundo Inova Capital. Além de estar presente no Conselho das Suas Investidas, ela é membro do Conselho Global da Endeavor. A Verônica está também no Alumni Board da HBS, no Latino American Advisory Board da HBS. Ela é também muito presente na comunidade de brasileiros do College de Harvard, Arruba. Verônica, é um prazer ter aqui você conosco. Obrigada. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns para o time que organizou essa conferência. Está super bem organizada. Para quem não sabe, eles trabalham 24 horas fazendo com que tudo corra perfeito. Então, parabéns aí para a turma da organização. Bom, a gente vai falar um pouco hoje sobre inovação no Brasil e acho que com inovação vem a palavra empreendedorismo, que é muito forte. Eu queria chamar aqui quatro empreendedores que, por coincidência, todos têm alguma ligação com a Endeavor. Então, isso aqui não é um painel de Endeavor, mas quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, quanta conexão com a Endeavor, que é uma organização incrível também, que apoia empreendedores. Então, primeiro, queria chamar a Leila aqui para sentar do meu lado. A Leila é fundadora da Beleza Natural. Para quem não conhece, a Beleza Natural é uma cadeia de salões de beleza e também tem uma fábrica de produtos de beleza que focava inicialmente só em mulheres negras e um cabelo mais encaracolado, mas hoje atende um público aí muito maior. E a Leila também apoia empreendedorismo e advoga por causas de igualdade entre homens e mulheres, raciais, etc. Ela é uma grande ativista dessas causas. Eu também queria chamar para cá o Eduardo Orívio. O Orívio é um dos fundadores do Grupo Trigo, que é dono do Espoleto. O Espoleto tem hoje 620 restaurantes, é isso? O trigo como um todo, não só o Espoleto. Está em vários países, inclusive abriu recentemente nos Estados Unidos, onde o Eduardo está morando. E fatura, o grupo como um todo, mais de um bilhão de reais, o que é bem impressionante. Também queria chamar o Sasaki. O Claudio Sasaki é fundador da Geek. A Geek é uma empresa de tecnologia na área de educação, do que a gente chama aprendizado adaptativo, adaptive learning. Hoje, alcança 5 milhões de alunos em mais de 85% dos municípios. Uma empresa que ele fundou quatro anos atrás. Depois de abandonar a carreira de banqueiro, o Sasaki era banker, teve esse sonho e entrou para virar empreendedor. Também, por coincidência, empreendedor Endeavor. E, por último, eu queria chamar o André Barrense, que eu acabei de saber, trabalhava antes com o Sasaki. E agora está no Google. E toca o Google Campus, que é uma iniciativa dentro do Google para ajudar startups e apoiar empreendedorismo. Estudou na LSE, na London School of Economics, e também fez Direito em Minas, apesar de ser paulista. Bom, bem-vindos, gente. Quanto tempo a gente tem no total? Vamos fazer uma rodada aqui de apresentação. Acho que o que seria legal para todo mundo seria a gente dar uma introdução um pouco do background pessoal mesmo de vocês, inicialmente como empreendedores, mas principalmente falando dos desafios em relação a quando vocês começaram e que tipos de desafios vocês enfrentaram e onde é que vocês estão hoje. E depois eu queria, se der, senão a gente fala isso um pouco mais para frente, mas a gente falar também sobre algum fracasso, porque falar só sobre coisa boa não é sempre só com as coisas boas que a gente aprende. Claro que a gente quer ver o exemplo, mas, às vezes, você enfrentar grandes dificuldades e conseguir superá-las também são uma fonte de inspiração, porque empreender é muito difícil. Então, as histórias são muito ricas e todo mundo aqui pode aprender com isso. Leila, você não quer começar falando um pouco da sua trajetória? Eu prefiro falar em pé. Tenho mania de falar com os braços, com a mão. Bom, enquanto a gente coloca a apresentação, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Vocês não têm ideia da honra que é estar diante de vocês, falando da empresa, falando da história da minha vida, representando empreendedores brasileiros aqui em Harvard. Para mim, isso é um sonho sendo realizado. Obrigada por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Enquanto a Pamela coloca, vou só explicar para vocês o que é Beleza Natural, gente. Beleza Natural é uma rede de institutos de beleza, uma fábrica de cosméticos, especializadas em cabelos crespos e ondulados. Mas, na verdade, a gente é uma fábrica de autoestima. É exatamente isso que eu acredito com a minha alma. Tudo que a gente faz lá não é só para o cabelo ficar mais bonito. Acho que isso é parte, mas é bem pequeno em relação ao todo. O que a gente acredita, o que a gente faz com paixão é transformar a vida das pessoas. E a beleza é o caminho, é a ferramenta, é o como. Mas é muito mais do que simplesmente uma questão de vaidade, de se sentir mais bonito. É se sentir mais confiante, é de acreditar que você pode mais. É quebrar um teto de vidro que, para muitas das meninas que a gente tem como clientes, que são da favela, que são das comunidades, que são do Brasil, que eu chamo Brasil de verdade. E cadê o Pedro? Acho que o Pedro não está na sala. Mas eu sou representante aqui de muito do que ele falou. Minha família é toda da Paraíba, do Nordeste. Eu morei no Vidigal há muitos anos. Meu pai era porteiro na zona sul do Rio de Janeiro. Então, acho que eu sou uma cota ambulante do Rio de Janeiro. Acho que a gente representa um pouquinho esse Brasil. E o Beleza Natural só existe porque a gente quer fazer alguma coisa que seja relevante. para essa parcela da população, que é mais da metade da nossa população, que é o Brasil de verdade. Então, o Beleza Natural, gente, começou em 1993, mas a história da gente começa muito antes. Pode passar aqui, Pamela? Tem? É melhor ainda. Obrigada. Hoje, o Beleza Natural é a maior rede especializada em cabelos crespos e ondulados do Brasil. A gente chama Beleza Natural, são institutos. A gente está em cinco estados, nós temos 43 unidades de negócios. Mas a gente começou assim. Isso aqui é uma foto minha com 13 para 14 anos. Eu era atendente de lanchonete no McDonald's. Foi o meu primeiro emprego formal. A Zika, minha sócia, ela era faxineira, babá. Depois, empregada doméstica. Depois, se tornou cabeleireira já na sua juventude. Porque tinha um grande sonho, transformar o cabelo dela em alguma coisa que fosse motivo de orgulho. E não um problema, né? Como babá, como faxineira, muitas vezes as pessoas exigiam que ela prendesse o cabelo, deixasse ele com lenço, alguma coisa que não deixasse a aparente rebeldia, digamos assim, do cabelo. Isso, para a gente, era quase que uma afronta, né? Como assim? Você não pode mostrar a sua própria identidade? Cabelo é identidade, gente. Cabelo tem um poder... Ah, peraí. Tem exceções, tem exceções. Tem exceções. Mas, gente, com as fantásticas exceções, cabelo tem poder. Tanto é que muitas religiões até impedem de você mostrar, ou não é? Não é à toa que cabelo tem uma relevância, tem um significado muito maior do que só a aparência e... Mas, enfim. A Zika, por dez anos, começou a buscar uma solução para o próprio cabelo, para a própria necessidade, misturando produtos que já existiam no mercado com matérias-primas. Depois de se tornar cabeleireira, ela conseguia dos representantes das fábricas, o que a gente chamava de pozinhos, misturas, matérias-primas, para misturar com produtos que já existiam, condicionadores, produtos cremes. Isso levou dez anos, gente. Eu fui cobaia, meus sócios foram cobaia, meu sócio ficou careca muitas vezes, nesse processo de quase que alquimia. E, depois de dez anos, a gente conseguiu chegar a uma formulação muito bacana, que transformava o cabelo sem negar a sua identidade cacheada, crespa. E era isso que a gente queria transformar numa empresa. Paralelo a isso, eu estava trabalhando no McDonald's, eu conheci o Rogério, que era irmão da Zika, a gente ficou amigo, por isso que a conheci. E, depois, a gente criou uma empresa familiar com o propósito de já nascer com uma cabeça de não queremos ser pequenos, não queremos ser apenas um salão de beleza, a gente quer fazer uma coisa diferente. Eu pude aproveitar muito o que eu aprendi no McDonald's, que foi dividir o serviço em etapas e criar padrões de qualidade, padrões de serviço, para que a gente pudesse ter escalabilidade, para que a gente pudesse ter uma empresa que fosse uma multinacional brasileira um dia. Vocês imaginam o que eram essas criaturas? Em 1993, falando disso. Um taxista, que era o marido da Zika, que foi o nosso Angel Investor, vendeu um Fusca Taxi, para ser o nosso primeiro investidor. Eu e o Rogério, vindo do McDonald's. A Zika é cabeleireira. E, assim, ninguém jamais ia acreditar que uma empresa com esse pedigree seria nada, né? Vocês terem uma ideia, gente? Para a gente abrir a primeira conta, a gente ficou três horas, três horas, esperando o gerente do banco nos dar atenção, porque a gente estava com sacolas de papel de supermercado com dinheiro. Naquela época, não tinha esse acesso que tem hoje a cartão de crédito, uma série de outras facilidades financeiras, né? Então, a gente tinha uma empresa muito pequena, estava começando a fazer sucesso. E a gente queria abrir uma conta para a empresa. Até isso era muito difícil. Para vocês terem uma ideia, o que é um microempreendedor no Brasil, em 1993. Hoje está um pouquinho melhor, mas ainda tem desafios enormes a serem ultrapassados. Mas é assim que a gente começou. Depois desses dez anos, a fórmula base se transformou num serviço, que a gente chamava de super relaxante. Uma transformação do cabelo crespo andulado. Eu pude aproveitar tudo o que eu aprendi no meu MBA, McDonald's, para aplicar no negócio, fazer um processo que pudesse ser escalável e que pudesse transformar aquele negócio em alguma coisa muito maior. E é assim que a gente começou. Hoje, o Beleza Natural é sobre autoestima. Todas essas mulheres que a gente focava o nosso negócio, eram mulheres como nós, mulheres da nossa comunidade. Muitas vezes, da nossa família, pessoas que a gente conhecia. Esses eram os nossos primeiros clientes. A gente criou uma técnica também para aplicação desse serviço. Era uma técnica completamente exclusiva. Porque a gente já tinha uma cabeça de fazer um negócio diferente de um salão tradicional. Normalmente, e não sei se acontece com vocês, é muito comum, você seguir o mesmo cabeleireiro a vida toda, né? Só fulano sabe cortar meu cabelo. Às vezes, o fulano muda de salão, as pessoas vão, porque só acreditam naquele indivíduo, naquele profissional. E nós não queríamos isso. A gente queria uma ligação com a marca, queríamos uma ligação com a empresa, com beleza natural. Não com aquele específico cabeleireiro. Por isso a divisão em etapas. Cada etapa sendo feita por um especialista, como se fosse uma linha de montagem. Mas sem a frieza de Charles Chaplin apertando o botão. Cada momento era um momento de encantamento. E eu acho que o maior resultado disso era que as pessoas iam nos buscar, não porque simplesmente queriam uma transformação no cabelo, mas porque queriam passar por aquele processo de estar num lugar bonito, bem decorado, com um nível de atendimento muito acima do que elas estavam acostumadas a receber. É assim que começou a nossa história e é assim que ela é até hoje. Então, aqui para vocês terem uma ideia, é uma sala de espera do Beleza Natural. Isso aqui, gente, é para a nossa cliente, que é o que mais uma vez eu coloco, o retrato do Brasil de verdade. São as empregadas domésticas, são as recepcionistas, são as faxineiras, são também as advogadas, as médicas, mas a maioria das nossas clientes representa a classe C, 47% delas. Só 27% são B2 ou um pouquinho acima. Então, para a gente, é muito mais oferecer uma experiência de consumo especial diferente do que simplesmente uma transformação. Depois aqui são os lavatórios. Como eu falei, a gente trabalha numa escala. Então, é muito importante ter um volume de pessoas suficiente para fazer o atendimento. Aqui, uma das salas, que é uma sala de finalização, que é feita como se fosse um camarim, porque a gente acredita que a nossa cliente tem que se sentir uma estrela se preparando para o show, porque a vida é um show. E a gente quer que ela se sinta especial. Para muitas dessas mulheres, gente, é o único momento que ela tem um espelho desse tamanho para se ver. Porque em casa tem aquele espelhinho assim, em cima da pia, ou então da porta do armário, mas ela não se enxerga como mulher, não se enxerga inteira. Então, a gente faz questão de se fazer não somente porque ela se enxergue, mas se enxergue como uma estrela. Em 2005, nós passamos pelo processo seletivo da Endeavor, e o processo seria em Miami. Três dias antes, a gente resolveu ir para a Disney. Porque a Disney tem um calor de 40 graus, criancinhas pequenininhas, pais desesperados, e todo mundo ama, todo mundo quer voltar, fazer alguma coisa, pessoal. Está fazendo diferente, a gente tem que aprender com eles. E fomos para a Disney, passando por lá, para entender como era o processo de experiência da marca. A gente percebeu que o brinquedo, a grande atração da Disney, não estava só no brinquedo. Estava em todo o processo. Estava em como que a fila é legal, como você fica meia hora ali naquela sala. Ele não sabe que está meia hora porque você perdeu noção do tempo. Aí você vai para a segunda sala, que não é o brinquedo ainda, mas está muito legal. Você fica mais meia hora. Vai para o brinquedo, que são seis segundos. Mas maravilhosos. Você sai de lá, eletrizado, e sai aonde? Na loja. Você vai comprar aquela foto, maldita, que você ficou torto. Mas aquela foto é uma lembrança da sua experiência. Ou um brindezinho. Então, a gente mudou o nosso layout desde 2005, onde cada fase é feita em uma sala diferente, que leva o cliente para a nossa loja. E aqui a gente tem a oportunidade de oferecer uma transformação que não é aquele efeito cinderela. Não adianta você querer ficar linda, mas no dia seguinte vira abóbora. Porque cadê a mão do cabeleireiro mágico que não te deixa do mesmo jeito que você saiu no instituto? A gente queria transformar as pessoas para que elas pudessem ir para a faculdade, para que elas pudessem ir para o trabalho, para que elas pudessem ir para uma entrevista de emprego, se sentindo maravilhosas, confiantes. Então, é muito importante aqui, não somente a gente vende os produtos de manutenção, mas também a gente faz toda uma consultoria, um tutorial, uma forma de ensinar para os nossos clientes como ter o mesmo resultado que elas teriam se elas estivessem dentro do instituto. Depois disso, elas vão embora um tapete vermelho, uma passarela, com espelhos de corpo inteiro, com música e luzes de passarela, porque elas são as nossas modelos, as nossas estrelas. É assim que a gente quer que elas se sintam. Vocês imaginem, gente, para uma menina que vem de uma comunidade simples, passar por isso, às vezes é o único momento na vida delas que elas não estão trabalhando, cuidando da família ou num transporte público que às vezes leva três horas para chegar em casa. Essas mulheres têm no Beleza Natural o seu momento, e a gente tem um respeito muito grande por isso, é isso que faz a gente, sabe, vibrar com o crescimento do negócio, porque é essa possibilidade de democratizar acesso a coisas que são tão básicas, mas que não são tão comuns assim no nosso país. 70% do Brasil é cacheado, gente, graças a Deus, a gente nasceu num país de miscigenação, acho que é por isso que a gente é tão bacana, tão diferente, e acho que muito vem dessa mistura de diversidade real. Como eu falei, a gente tem a maioria dos nossos clientes na classe C, vou passar isso aqui rapidamente. Esses são os nossos números mais recentes, a gente vem crescendo num ritmo bastante acelerado, 30% ao ano, no mínimo. A gente atende 133 mil clientes por mês, e em 2015 a gente atendeu mais de um milhão, quase dois milhões de pessoas. Infelizmente, esse valor de 94 milhões de dólares estava na taxa de câmbio da época, infelizmente, mas a gente acredita muito que vamos continuar crescendo, esse valor é o valor de 2014. Hoje nós temos 4 mil pessoas na nossa equipe, dessas 4 mil pessoas, gente, 90% têm no Beleza Natural o seu primeiro emprego. São meninas da comunidade onde a gente está presente, e são meninas que têm com a gente a oportunidade de crescer como profissionais e como seres humanos. É muito mais fácil você contratar alguém que já tem uma carreira, já tem uma experiência, uma história para contar. É muito mais difícil quando você aposta em alguém que nunca foi privilegiado, que veio de uma experiência, às vezes, muito simples, mas que pode fazer a diferença. A gente acredita muito nisso. Elas são o retrato dos nossos clientes. 90% têm com a gente o seu primeiro emprego, 70% eram clientes antes de trabalhar com a gente, o que também fortalece muito esse sentimento de participação, sabe? De comunidade, de engajamento. A gente tem um fenômeno muito interessante chamado Caravanas. 75 mil pessoas vieram em 2013, o ano passado mais de 100 mil, de vários lugares do Brasil onde nós não estamos presentes fisicamente com lojas. Primeiro elas vêm com uma amiga, passam férias no Rio de Janeiro, em São Paulo, experimentam o nosso serviço, se apaixonam e querem voltar. Aí se organizam num carro. O carro vira uma van, a van vira um micro-ônibus. Hoje nós temos 300 pessoas que são líderes de caravana, ganham a vida organizando caravanas para vir em uma beleza natural. E a gente acredita muito nesse modelo, porque empodera muitas dessas mulheres. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Em 2011, eu fiz um curso para preparar a empresa para um crescimento mais rápido, mais sustentável. E a gente queria entender o que a gente tinha feito de bom até aquele momento e como é que a gente poderia só multiplicar as melhores práticas para um crescimento ainda mais desafiador, mais agressivo. A gente chamou esse projeto de BN Ideal, Beleza Natural Ideal. Então a gente fez uma espécie de benchmark interno, comparando todas as nossas áreas de negócios, desde a nossa logística, até porque a loja A tem o EBITDA melhor que a B, porque o atendimento ao cliente naquela loja de Ipanema é melhor do que a da loja da Tijuca, qual a lucratividade por metro quadrado, qual a equipe que é mais produtiva. E a gente foi conseguindo elencar o que elas tinham em comum, por que ela era melhor e como é que a gente poderia multiplicar essa melhor prática em todas as outras unidades do negócio. Então a gente fez isso para todas as áreas da empresa, em grupos interdisciplinares, onde a gente pôde juntar a visão de muitas das pessoas que eram as líderes do negócio, inclusive a nossa equipe. Contratamos engenheiros de produção para nos ajudar a mapear passo a passo do negócio, entender quanto tempo o cliente levava em cada área e como é que a gente poderia ter o processo otimizado. Mapeamos a entrada de clientes hora a hora, dia a dia, mês a mês, para entender a sazonalidade. A gente criou um roadmap estratégico, uma empresa de geomarketing, para mapear o Brasil inteiro e entender para onde a gente deveria crescer e por quê. Onde estavam os nossos clientes potenciais. Essa aqui é uma foto do modelo antigo do Beleza Natural. A estrutura física sempre foi pensada para encantar o nosso cliente. Então é muito importante que a estrutura representasse esse momento de experiência encantadora. Só que ela era cara, ela era pesada. Se um balcão desse quebrasse, a gente teria que trocar o balcão inteiro. Então a gente criou uma espécie de loja Lego, onde cada parte da loja pode ser trocada diferencialmente, poderia ser montada de formas diferentes para a gente conseguir também escalabilidade com os nossos fornecedores. A gente conseguiu, depois desse plano todo pronto, a gente atraiu a GP Investimentos, que acreditou no nosso projeto de crescimento. Em 2013, comprou 33% de participação no negócio e nos deu o capital necessário para que a gente pudesse fazer dali para frente a guinada de crescimento. Esse é o modelo novo do Beleza Natural, que a gente chama de BNDL. Vou passar super rápido. Mas só para vocês terem uma ideia de como é importante entender a cabeça dos nossos clientes, enquanto elas estão aguardando, gente, tem internet disponível, tem a TV, mas tem também um espaço transparente onde ela pode ver outras clientes sendo atendidas. Porque a nossa cliente é visual, ela precisa ver várias vezes, ela precisa da repetição, ela precisa da explicação. E não adianta colocar uma promoção dizendo que tem 20% de desconto, porque muitas vezes ela não vai conseguir fazer a conta e vai ficar com vergonha de perguntar. Então, realmente entender, entender que ela vai lavar a cabeça no tanque e não no chuveiro, faz com que a embalagem seja diferente, a densidade do produto seja diferente. Então, é estar no detalhe, em se colocar no lugar do outro, que eu acredito que seja a fonte do sucesso do Beleza Natural, da gente ter conseguido chegar até aqui. Nos tetos, a gente tem, nos lavatórios, TVs, que são também fontes de informação. Ai, eu vou finalizar aqui, então. Já falei do... Aqui, a gente tem uma fábrica focada em inovação. Nós somos casos de ensino em várias universidades no Brasil e nos Estados Unidos. Ganhamos prêmios por inovação, e aqui a gente ganhou da Journal of Cosmetics and Science, por termos criado uma patente para desenvolver estudos sobre a diferença entre as estruturas dos cachos, do cabelo, do crespo e do ondulado. E a gente criou uma linha de produtos específicas para cada uma dessas necessidades. Temos uma patente também, porque nós conseguimos criar um produto que, ao mesmo tempo, transforma a cor do cabelo e permite a transformação física do fio. E esse é um sonho grande, gente. A gente já preparou a capa da Business Week. É só imprimir agora. Está pronto para a impressão. A gente tem que facilitar o processo, né? Essa é uma brincadeira, mas esse é o nosso sonho. A gente quer ser uma multinacional brasileira. A gente quer um dia estar presente no mundo, mostrando que é possível, com competência, com qualidade, com seriedade, com honestidade, ser representante de um Brasil que eu acredito e que vocês são representantes também. Um Brasil que é sério, um Brasil que é honesto, um Brasil que quer o melhor para a nossa população. Muito obrigada. Leila, parabéns. Eu acho que você emociona todo mundo quando você divide essa história, porque você é um exemplo e eu não vejo a hora de você conquistar a América. O que você precisar, pode contar comigo. Eu tenho certeza que sai todo mundo aqui muito inspirado. É realmente incrível como você consegue, não só fez o que você fez, mas eu acho que você passa também um amor, uma delicadeza e um cuidado com como você trata, não só a sua empresa, mas seus clientes e todo mundo. e isso transparece. Então, eu tenho certeza que a parte da cultura da sua empresa tem uma importância enorme em você ter conseguido chegar aonde você chegou. E é contagiante, realmente. Saio daqui mais inspirada. Vamos, Sasaki, você não quer contar um pouco da sua história e como é que você mudou de vida para virar um empreendedor na área educacional? Obrigado. Não, não tem vídeo, não. Bom, boa tarde para todo mundo. Para mim também é uma honra estar aqui, inspiradíssimo pelas histórias. Acho que só quem empreende sabe o que é o glamour do empreender. Ele é da porta para fora, da porta para dentro é muito trabalho. Então, eu acho que são histórias como a da Leila que me inspiraram. Acho que a Verônica comentou. Eu trabalhei, assim, eu me sustentei durante a faculdade como professor, porque eu tinha brigado com meu pai, prometi que eu não ia mais pedir dinheiro para ele. Então, foi assim a minha forma de me sustentar. E isso transformou a minha vida, porque apesar da minha mãe ter sido professora no estado, em São Paulo, eu nunca achei que eu seria professor. E eu confesso que até eu tinha preconceito em relação à profissão de professor. Então, acho que para mim foi uma lição de humildade e mudou totalmente a minha vida, porque eu tive chance de vir estudar aqui nos Estados Unidos e estudar em boas escolas. Eu fui para o mercado financeiro, eu fiquei quase 10 anos em banco de investimento. E foi... No fundo, acho que é você ir criando coragem de fazer essa mudança de vida, porque é muito difícil você arriscar, é muito difícil você abrir mão, é muito difícil você sair de uma situação segura, profissionalmente e financeiramente, para se jogar de cabeça. Agora, acho que no meu caso específico, combinou a minha experiência anterior com quando eu comecei, eu tive filhos, e eu comecei a procurar escola para minhas filhas, e é difícil você encontrar uma escola que vai preparar eles para as próximas, sei lá, 10 vidas e 20 carreiras, a maioria que nem existe ainda, num modelo de escola que é focado em memorização de conteúdo, e que funciona muito bem para alguns, provavelmente para nós aqui, mas que para muita gente não funciona. E aliado a isso, eu acho que foi também uma... não sei se uma conscientização de que não adiantava só eu fazer aquilo para as minhas filhas ou para os meus filhos, mas eu tinha que fazer alguma coisa também pelas pessoas que um dia, vivendo no Brasil, podiam chegar e dar um tiro nos meus filhos. Então, acho que foi essa a mudança, foi essa a motivação de fazer alguma coisa em educação, e aí eu vou contar um pouco para vocês como é que isso se materializou na Geek. Enfim, acho que a gente falou aqui, empreender no Brasil é difícil, acho que você empreender com inovação no Brasil é mais difícil ainda, você empreender com inovação no Brasil em educação, oferecendo educação de qualidade a baixo custo, é mais difícil ainda, porque o que a gente vê é uma diferenciação de qualidade e preço. Então, obviamente, quem pode pagar mais tem uma melhor educação, quem pode pagar menos, por definição, você tem que ter um produto pior, porque senão ninguém pagaria pelo mais caro. E é esse desafio, que acho que... Enfim, o nosso sistema educacional, não sei se todo mundo sabe, mas são alguns dados do output desse nosso sistema, onde metade dos alunos que começam o ensino médio no país não terminam, dos que terminam, mais ou menos 10%, tem o mínimo de português e matemática, é o mínimo básico de português e matemática. A gente mora num país onde dois terços dos adultos entre 15 e 29 anos não estão estudando, e esse último dado que eu vi no estudo do OCDE do ano passado, que é assim, 62% das mulheres com diploma de ensino universitário ganham menos do que homens com diploma universitário. Assim, esse é o output do nosso sistema educacional hoje. E acho que foi essa constatação que fez, que motivou, que gerou a gente a começar a geek. Então, por que a geek? A gente... A gente parte do princípio que as pessoas não aprendem da mesma forma. A gente... Eu acredito, pela minha experiência como professor, que esse sistema... Enfim, a gente está cansado de ouvir isso, mas esse sistema industrial, onde a gente agrupa as pessoas por batchs, você toca um sino a cada 45 minutos. E o critério de agrupamento dos nossos alunos é a data de fabricação, que não tem nada a ver com a forma que as pessoas aprendem. E o grande problema desse modelo é que a gente... Ele privilegia um tipo de inteligência. Então, você separa as pessoas entre aquelas que aprendem ou as que não aprendem, as que são educadas ou não educadas, sendo que tem uma geração de pessoas que crescem achando que elas não são tão geniais assim. Quando, no fundo, a gente sabe, são pessoas incríveis. Eu tenho três filhos e cada um é diferente, cada um aprende de uma forma. E esse modelo se encaixa para alguns e não se encaixa para muitos. E essa crença em poder oferecer uma educação personalizada para qualquer pessoa, independente de onde ela vem e de qual condição financeira ela tem, foi o que deu origem à geek. foi essa a ideia através de tecnologia. Então, assim, acho que para... As pessoas, elas têm formas de aprender diferentes, elas seguem ritmos diferentes, elas têm interesses diferentes e acho que para exemplificar um caso, uma aluna que passou pela gente, 16 anos, numa escola pública de Pernambuco e, de novo, a história acadêmica dela faz com que ela tenha lacunas diferentes de qualquer outra pessoa, coisas que ela não aprendeu. E, obviamente, cada coisa que ela não aprendeu tem pré-requisitos que ela poderia aprender para, então, determinar, aprender aquele assunto. Então, hoje, a gente sabe, 100%, pessoa que chega para a gente que não aprendeu porcentagem, o problema dela não é com porcentagem, essa pessoa não aprendeu fração, 100%. Agora, se ela tem condição de pagar um professor particular ou uma boa escola, obviamente, ok, a grande maioria não tem, só que a escola nunca volta, a escola vai para frente. Essa pessoa acaba, assim, perdendo o bonde, ela acha que ela não é tão inteligente, que ela não nasceu para isso, que matemática, enfim, não é para ela. Isso se acumula ao longo da vida escolar. O que a gente se propõe a fazer é voltar a cada pessoa a coisas que ela não entendeu, a pré-requisitos que ela deveria aprender, olhando os dados, e aí, o que a gente faz é montar um plano de estudos, uma sequência, um itinerário pedagógico que é personalizado para cada pessoa, com base no tempo que ela tem para estudar, no objetivo que ela tem de carreira, e, obviamente, nas lacunas que ela teve durante a vida escolar dela. E o resultado de poder fazer isso em larga escala, assim, esse, infelizmente, é a exceção, não é a regra, mas você vê que ela sai de 483 para 871, que é uma nota que ela poderia entrar em qualquer faculdade de medicina do país, através do Enem, não é um problema de potencial ou de inteligência, é uma questão de acesso a uma educação de qualidade, sem que ela tenha que necessariamente, ou que ela não teria condições de pagar pela situação financeira dela, da família. Esse é o problema que a gente se propõe a resolver, como foi dito aqui, nos últimos 12 meses, a gente impactou mais de 5 milhões de alunos, hoje são 20 mil escolas pelo país, a gente está em 86% das cidades do Brasil, tem alguém estudando com a nossa plataforma, e para dar uma ideia de grandeza, por dia, mais ou menos, esses números estão um pouco desatualizados, mas são mais ou menos 285 mil exercícios por dia, são 7 mil aulas por dia, que são vistas pelos nossos alunos, e a gente sabe que o aluno que estuda com uma plataforma adaptativa que personaliza o plano dela, ao longo de um bimestre, tem uma diferença de mais ou menos 30% em termos de resultado acadêmico, que a gente hoje no Brasil não mede, ou quando a gente mede, a gente só tem o resultado muito tempo depois. Então, uma forma de aferição que é limitada, mas que mostra para a gente o impacto que uma plataforma como essa, acessível a qualquer pessoa, pode ter. E aí que vem o grande dilema, a gente está falando de empreendedorismo no Brasil. O grande dilema de quem vai empreender em educação é o seguinte, quando você pensa, a gente tem uma visão de o que seria a educação ideal, que nós gostaríamos de ter para os nossos filhos. E quando a gente pensa nessa visão, a gente pensa principalmente nos alunos de escola pública, que são 80% dos alunos do nosso país. Só que qual que é o grande desafio? Alguém de uma startup de educação já tentou vender para governo? O modelo de contratação do governo não é feito para contratar inovações em tecnologia. Primeiro porque você precisa, num processo de licitação, tem uma série de certificados, de resultados que, por definição, por você ser uma startup, você não tem. Então, o choque, o primeiro choque de realidade vem quando você, para poder sustentar o teu sonho, você tem que vender para as escolas privadas, que são, em tese, os alunos que menos precisam. Então, a forma que a gente encontrou de equacionar, de alguma maneira, essa equação, enquanto a gente não conseguia chegar numa escala maior, foi o modelo onde, para cada escola particular que a gente vende, a gente oferece o mesmo produto de graça para uma escola pública. E aí, está beleza, eu acho, de um negócio que se propõe a resolver um problema social, porque eu não acredito que você separe o impacto do negócio. Quando você tem que separar, você tem que fazer a escolha. E se você tiver que fazer a escolha, no momento de aperto, você vai escolher o resultado financeiro e não vai escolher o impacto. Então, na minha visão, isso tem que estar integrado no negócio. A forma que a gente trabalha, oferecendo para uma escola pública, a gente tem, obviamente, a gente ajuda esse aluno, a gente tem mais dados, a gente consegue melhorar o nosso produto, porque a gente tem mais feedback. Então, é um modelo onde todo mundo ganha, o aluno e a gente. eu acho que, nesse cenário de escassez que a gente tem no Brasil, eu acho que, para nós, o grande, o que nos ajudou a chegar até aqui, sem dúvida, foram as parcerias. E a gente separou aqui entre receita, investimento, comunicação, talento, dados e doações. foi só porque a gente conseguiu todas essas parcerias, desde passando por uma Artemisia, por uma Endeavor, que tem nos indicado muitas pessoas, que nos ajudam com tantas mentorias, até por nos ajudar na comunicação do que a gente faz na nossa marca, investidores, trazendo receita através de empresas, conseguir escalar através de parcerias com secretarias estaduais e o MEC, doações de institutos e institutos de pesquisa que validaram os nossos resultados, assim, se o empreendedor que está tentando fazer alguma coisa em educação não conseguir se articular, porque você vive em um ambiente de escassez de recurso, de dinheiro, obviamente, de pessoas, só com as próprias pernas é muito difícil chegar, ainda mais se você tem a ambição de poder levar isso para o aluno da rede pública. Você vai precisar de fôlego, e esse fôlego só de investidor ou só de capital próprio, ele tem limite. As coisas em educação, o que eu acho que a gente também tem aprendido e os investidores que investem nesse setor, as coisas levam tempo. Se você realmente quiser ter um impacto profundo, não é da noite para o dia, diferentemente de outros setores onde a tecnologia é usada, leva tempo. Então, acho que essa rede, essa articulação foi fundamental para que a gente conseguisse, no fundo, estar vivo, para esperar que esse processo onde a gente pudesse ter acesso a uma escala maior acontecesse. e acho que parte dessa troca, se for um estudo da Endeavor que saiu agora esse ano de Social Enterprises, que assim, você acaba, é muito engraçado porque o empreendedor ele se identifica, e ele sabe as dores, e ele se ajuda. Então, é uma dinâmica muito bacana de receber ajuda e ajudar outras empresas que têm fins, às vezes, nem tão iguais, mas uma mesma vontade de resolver um problema social do país, que eu acho que ajuda a ir construindo essa teia que no final é o que mantém o empreendedor vivo, é o que mantém o sonho vivo, porque se você não conseguir construir um modelo de negócio que sustente esse sonho, obviamente o sonho não acontece. E aí eu vou só... Outro dia foi o Anderson da Redpoint que me mandou um artigo que é de uma escritora americana que ela fala assim do... Eu vou cotar, mas no fim, ele estava comparando os unicórnios, e quando eu li aquele artigo eu me identifiquei totalmente com o que eu acho que é você tocar um negócio social no Brasil. Esse artigo falava o seguinte, que a era dos unicórnios acabou, os valuations muito altos, sem um modelo de negócio que tem uma previsibilidade de geração de caixa, com essa instabilidade global, esse modelo, muitos unicórnios vão acabar morrendo. E o que ela fala, é que vai começar a era das baratas. Por quê? A barata, obviamente, ela tem muito menos glamour, a barata, ela... Mas a barata sobrevive. Ela sobrevive uma guerra nuclear, ela sobrevive se um asteroide cair aqui, a barata fica seis semanas sem comer, ela pode comer cabelo, pode comer cola, pode comer graxa, mas a barata, geralmente você não vê, mas ela anda rápido. E eu acho que esse investimento paciente de você resolver um problema social através do empreendedorismo que eu acredito tanto, demanda você ter uma estrutura de custo muito enxuta, demanda você saber fazer mais com menos recurso, demanda você... Obviamente, estar vivo para que esse sonho se materialize, e demanda também... Eu acho que essa... Às vezes a gente confunde o sonho de empreender um negócio social com a disciplina da execução. E o sonho é muito legal, mas eu acho que o que a gente também tem aprendido é que a disciplina de gestão, de execução, de compensação, de atrair, reter e manter as pessoas boas, de você se preocupar com cada centavo que você economiza, é o que no final faz com que você tenha condições de oferecer o menor preço possível para que isso seja acessível para qualquer pessoa. Aí está o impacto. Essa é a grande diferença e eu acho que é isso que... Enfim, às vezes quando a gente conversa com empreendedores que estão pensando em começar alguma coisa nessa área, eu acho que esse é a grande... Talvez o grande choque de realidade que precisa acontecer. Se você quer atrair os melhores, se você quer criar um modelo que se sustente financeiramente, a execução é chave para qualquer sonho, para qualquer grande pretensão de mudar algo no Brasil. E assim, só para encerrar, eu... A minha vida anterior de mercado financeiro, acho que ela me trouxe muitas coisas, mas não tem preço que pague você fazer alguma coisa que você acredita, você usar o teu tempo, o teu talento e... E tantas coisas que a gente recebe na vida para algo que você... Que te completa, que faz com que você tenha vontade de acordar todo dia, lidar com todo esse desafio que é empreender no Brasil e mesmo assim saber que você conseguiu impactar a vida de muita gente. E só para terminar, a gente... Por que a gente conseguiu ficar vivo? A gente... O governo anunciou, faz duas semanas, o governo federal, um projeto que no final, o André, a gente passou por bastante coisa aqui, mas... Projeto que demorou quatro anos, mas o governo anunciou. Hoje, existe um projeto chamado ARA do Enem, onde ele está disponibilizando uma plataforma de estudos adaptativa para qualquer aluno concluinte do ensino médio no Brasil, escolas públicas ou particulares de graça. é uma plataforma Power by Geek, é a nossa plataforma. Então, para nós, poder chegar aqui, no fundo, é a realização de um sonho e, enfim, fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. Obrigado. Obrigada, Sasaki. Eduardo, conte-nos tudo sobre a Espoleto e como é que você chegou nesse tamanho e com... já sendo agora uma multinacional e, enfim, há quanto tempo você está empreendendo e como é que foi chegar até aqui? Bom, primeiro, boa tarde, como os outros falaram. É uma honra estar aqui, isso aqui é realmente uma oportunidade única poder dividir um pouco da nossa história. E isso é uma prova que ninguém é melhor do que ninguém. Da mesma maneira que os americanos levam coisas para lá, estamos provando que é possível a gente vir para cá também e construir as nossas histórias. Bom, a gente começou, eu e o Mário, em 92, com um restaurante. Eu tive a oportunidade, eu sou a história oposta dela. Eu era um filhinho de papai mimado, tive a oportunidade de estudar na Suíça, não em Harvard, mas na Suíça, porque eu fui fazer hotelaria depois de ter feito dois anos de economia na PUC. E aí larguei para fazer hotelaria e, quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar no hotel intercontinental. E lá, eu era assistente de alimentos e bebidas e tinha 250 pessoas debaixo de mim. E, como todo bom filhinho de papai mimado, eu mandava, eu era chefe, quem tem chefe é índio e respeito a comunidade indígena, mas você não é um líder. Então, o que aconteceu? A gente, eu, naquele momento, teve um cara que me ajudou muito, chamado Lourenço, que foi o cara que falou, cara, não é assim, pede, vamos construir, vamos fazer uma história junto, vamos lá. E eu era chefe dele. E, num dado momento, esse cara ia ser mandado embora da empresa, eu falei, esse cara, a gente não pode perder esse cara, transferi esse cara para Miami, para o intercontinental de Miami. e, depois de três meses, eu saí junto com o Mário e a gente abriu o primeiro restaurante. E isso a gente tinha 25, 26 anos e foi um sucesso muito grande, depois a gente abriu outro, outro, outro. Resumindo, em 1992, em 1997, a gente já tinha sete restaurantes. E, como todo homem de 25, nessa época, quase 30 anos, o homem, quando faz sucesso, é um perfeito idiota, porque ele se acha, o ego transforma o ser humano e, acima de uma mulher, menos, uma mulher tem filha, é um ser mais evoluído. Mas o homem é um burro, ele quer brigar e o ego cresce. E a gente começou a se achar muito e a gente cresceu muito com dinheiro muito caro. A gente tomou dinheiro para 5,5% ao mês. Porque a gente, vamos dar certo, o cacete, dava certo, dava certo, até que teve uma crise de 1998, caiu venda, estourou tudo e a gente estava tecnicamente quebrado. Hiper tranquilo, a gente devia um milhão de dólares, mais na jurídica, mais 400 mil na física, mais 200 mil, Mário, na física também e a gente estava quebrado. Mas dentro desse negócio todo que a gente fez, tinha um quiosquezinho que se chamava espoleto. E como é que a gente chegou no modelinho de negócio com massa? Porque esse cara, eu fui visitar o Lourenço do Intercontinental em Miami, em 1995, e esse cara chegou para mim e falou assim, pô, mas que bom, você está feliz, mas você quer ganhar dinheiro mesmo? Eu falei, porra, vindo de você, é claro que eu quero, cara, é claro que eu quero. Então vem cá, faz isso. Ele fez aquela massa que estava sendo servida ontem, lembra a massa ontem lá no coquetel? Que tinha a massinha, dois fogãozinhos? A única diferença é que não tinha carne, tinha meia dúzia de ingredientes, era presunto, tomate, queijo. Aí quando eu olhei aquilo, ele falou, cara, faz isso nos teus restaurantes, também tem 50% isso. E o Mário, que é o cara mais de negócio, nossa, eu sou o cara mais de marca, de operações, ele chegou para mim, cara, a gente tem que fazer uma coisa com massa, porque massa você vende a 3 dólares, 80 dólares, depende do ambiente, do que você tiver. E aí foi que nem desenho animado, quando eu vi aquele, eu falei, Mário, Mário, achei, achou o que? Eu não te pedi nada. Achei o modelo de negócio de massa que você estava querendo. E aí, a gente começou então, em 99, a gente lançou, no final de 98, a gente fez uma feira de franquia, porque a gente não tinha dinheiro para fazer um restaurante, lembra? A gente abriu um quiosquezinho dos poeta em 97, em 98 a gente estava quebrando, a gente emburacava 50 mil dólares por mês. E aí, nesse momento, eu tive câncer, o Mário teve doença de pele, hiper tranquilo, gente. Dormia assim, relax, relax, relax. Então, a nossa história começou, na verdade, com um turnaround. E por que começou assim? Porque a gente era muito focado na grana, a gente era focado em dinheiro, a gente focava em querer crescer, em ficar rico. E eu era, e o Mário também, vocês conhecem um ditado que tem pai rico, filho nobre, neto pobre? Nós éramos netos. Nossos pais tinham ficado pobres, tudo horror, perderam tudo, não sei o quê. Mas, e a gente, aquela coisa assim, de querer crescer, de querer dinheiro, dinheiro focado em dinheiro. E, obviamente, a gente quebrou. Só que a gente quebrou de dentro para fora, ou seja, ninguém sabia que a gente estava quebrado de fato. E a gente foi fazer essa feira de franquia, e aí, dois malucos lá, que eram clientes nossos, resolveram comprar a primeira franquia. A gente tinha 77 títulos protestados nesse exato momento. E, graças a Deus, como eles não, como eles eram nossos clientes, adoravam o produto e a marca, eles não olharam e achavam que o negócio dava muito dinheiro, que estava lotado de gente. Aí, bom, a gente abriu a primeira loja dia 7 de fevereiro de 99. E a loja abriu muito acima do que a gente imaginava no Shopping Tijuca, uma lojinha de 29 metros quadrados. E aí, depois disso, a gente abriu mais uma, que aí a gente conseguiu com a taxa... Ah, é uma coisa importante. A taxa de franquia recebeu pagar o salário, décimo terceiro. Já em maio, a gente fechou um outro que a taxa de franquia recebeu pagar o salário. Ou seja, a gente estava tecnicamente quebrando. Tinha que quebrar em semanas. Até que surgiu o Tânio e o Giovanni, aqueles jogadores de vôlei, onde a gente se financiou de uma maneira de seguinte. A gente falou assim, olha, tem essa loja aqui que é no Rio Sul, que a gente conseguiu para dividir, pagar as luvas de 250 mil dólares em 60 meses. Então, vocês vão ser nossos sócios, vocês pagam 100% do investimento e vocês, depois que receberem todo o lucro e pagarem esse investimento, fica 50-50. Então, isso é uma maneira criativa da gente se financiar. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, nesse momento, em função da transparência, descontar tudo que estava errado. Falar o seguinte, olha, o ponto custa 250 mil, vocês pagam 160 mil, só que pagar para mim e para o Mário. E eu e o Mário pagamos a dívida junto ao Shopping Center durante seis anos com os royalties que a gente não vai cobrar, mas vão ser o prolabórios de 4% sobre faturamento. Ou seja, era uma conta que tudo fechava. E aí, eles olharam para a gente e sem contrato, sem nada, assinaram um contrato, quer dizer, assinaram, deram cada um cheque de 20 mil dólares e a gente vai voltar quando voltar de viagem, a gente faz campeonato na Europa, a gente começa. Bom, eles voltaram, três meses depois, a loja estava aberta, voltaram o resultado deles em um ano e pouco, tá? E assim começou o espoleto e cada loja era uma loucura, era cada taxa de franquia, era uma sobrevivência, cada taxa de franquia. Então, naquele momento, era assim, está pulsando? Tem dinheiro? Vem ser franqueado. Era assim. Tem que ser honesto aqui, não é? Não tem que falar a verdade? Era assim mesmo. Porque a gente estava quebrando, então não tinha esse negócio, não sei o que, pá, pá, pá. E aí a coisa foi um, dois, três, a gente foi para São Paulo, a coisa começou a crescer, em 2013, a gente tinha umas 80, umas 60 lojas, em 2013, a gente virou empreendedora Endeavor, que é uma coisa incrível, vocês não têm ideia do que Endeavor faz, é transformacional na empresa. E aí em 2004, a gente fez um acordo com os mexicanos, a gente fez um trade-off com eles, eles levavam o espoleto para o México e a gente assumia a Domino's no Brasil como master franqueado, sendo sócio deles, que na época estava, já era o terceiro gestor, nós seríamos o quarto, e que estava um horror. Tinha, na época, acho que 23 lojas. Demoramos alguns anos para entender o modelo da Domino's também. depois, em 2000, aí, através da Endeavor, a gente começou a conhecer o pessoal da MIT que fazia o D-Lab, que mandavam alunos para ir lá para o Brasil, a gente sempre teve um sonho, partindo da premissa que ninguém é melhor do que ninguém, a gente sempre teve um sonho de trazer a marca para cá, desde o primeiro restaurante, desde o primeiro quiosque. E isso foi muito importante para a cultura da empresa, porque isso formou essa cabeça de é possível, como ela falou, vamos conquistar o mundo, vamos fazer esse negócio. E como a galera do 3G fala, pensar pequeno dá o mesmo trabalho que pensar grande. Então, por que não? Então, a gente começou a crescer aí em 2008. A gente quase veio para os Estados Unidos com espoleto, e aí a gente chegou, o Mário veio aqui, fez um tour com investidores e tal, aí chegaram à conclusão que, olha, a coisa não é o momento, todo mundo está falando do Brasil e não dos Estados Unidos. A gente falou, então, vamos investir no Brasil e a gente comprou uma marca chamada Konic, que na época tinham sete restaurantes que tinha sido a primeira até maqueria do Rio de Janeiro. E aí a gente demorou também uns três, quatro anos para entender o modelo. E aí, resumindo, hoje a gente tem, como ela falou, 630 e poucas lojas, 360 do espoleto, mais 170 da Domino's, mais 110 do Cone. e o mais legal é que, há quatro anos atrás, a gente parou a liderança toda da empresa para entender qual era a nossa causa. Por que a gente devia existir para a sociedade? Por que o negócio de restaurante devia existir para a sociedade? E a gente chegou à conclusão que a gente olhou para o nosso passado e falou, é a democratização da boa culinária. Por quê? Porque o espoleto foi a primeira marca no Brasil, numa praça de alimentação, que entrou com ravioli, que vendia num Copacabana Palace, no Rio, porque era o mesmo fornecedor, numa praça de alimentação com pratos de porcelana e talheres de inox. Então, aquilo, naquele momento do Brasil, há 15 anos atrás, tinha uma grande diferença. Era uma barra muito alta. Muito alta. Então, isso fez com que o mercado todo mudasse. E hoje, você vai para a praça de alimentação, onde milhões e milhões de trabalhadores da classe média comem diariamente e a qualidade melhorou muito, o preço continua razoável e todo mundo com talheres de inox e pratos de porcelana. Então, a gente começou, bom, então essa é a nossa causa. E aí o cone é o quê? É a entrada no japonês, o japonês de acessível, que tem um toque de chefes de culinária. Mas, espera aí, o que é a Domunus? O Domunus é a pizza muito boa, principalmente no Brasil, que o queijo é bequeijo mesmo, que o produto é bom, mas aqui é bom também, mas não é tão bom quanto lá. Então, a gente fez o quê? A gente só aconteceu a Domunus lá quando a gente conseguiu baixar o preço. A gente manteve a qualidade e baixou o preço. A gente parou de subir durante dois anos o preço e o preço ficou competitivo com a pizzaria da esquina. E aí ela explodiu. Então, o que eu aconselho a vocês? Duas coisas aqui que foram o nosso maior aprendizado, que a gente teve nesses 15 anos, que é a coisa da cultura. A coisa mais importante é você, se for trabalhar em alguma empresa ou se for montar a sua empresa, é se identificar com a cultura ou construir a sua cultura. E, principalmente, a sua causa. Mesmo no plano de negócio, porque a causa é que faz realmente a gente acordar todo dia e ficar enlouquecido para mudar e para trabalhar e para mudar o mundo. E as pessoas acreditam porque é verdade. E não pode ser a estratégia de marketing. Tem que sair do coração. Então, quando a gente fez isso, a gente veio para os Estados Unidos com essa cabeça. Falei, pô, cara, a gente pode mudar o mercado americano. O Chipotle é incrível. O nosso Benchmark, tem 1.800 alojas, mas é a comida boa. Será que comida num prato de plástico, talheres de plástico, o cara ganha tanto dinheiro? Será que, porra, não dá para fazer a experiência mais bacana? E a gente veio para cá e contratou os melhores consultores de culinária, de fato, dos Estados Unidos. A gente contratou um dos melhores consultores da arquitetura, uma galera de marketing incrível. Ou seja, eu e o Mário chegamos à seguinte coisa. Se a gente vem para o maior mercado do mundo, a gente tem que fazer, a gente tem a oportunidade de começar tudo de novo, porque ninguém conhece o espoleto. Então, vamos fazer tudo que a gente pode fazer, que a gente sabe fazer, e vamos botar em uma coisa só. E aí, deu nisso aqui. Deu nisso aqui. Então, é um restaurante de 250 metros quadrados, onde o espoleto está lá, a experiência, a alma está lá, mas a gente conseguiu, a gente esperava, a marca estava aqui, a gente esperava que ia chegar aqui. Mas a gente é tão apaixonado e, por causa da causa, a gente envolveu tantas pessoas apaixonadas na causa, que a gente conseguiu chegar aqui. E aí, a consequência disso é que, quando você vai no Yelp, a gente tem mais de 100 reviews numa loja que vai mais americano, com 4,5 estrelas. Na outra restaurante que a gente abriu, a gente está com 4 estrelas, com, sei lá, 30 reviews, mas muito TripAdvisor, que é um lugar onde vai mais turista, que também é 4,5 estrelas. Quando você vai no Facebook, também 4,5 estrelas. Ou seja, é o que o cliente está falando disso para a gente. Então, agora o nosso desafio é levar isso aqui para o Brasil. Porque não dá para ter uma marca onde aqui é incrível e lá é legal. Então, a gente agora trouxe franqueados, a gente trouxe gerentes de lojas, a gente trouxe treinadores, a gente trouxe todo mundo, 15 pessoas, para ajudar a construir esse modelo e levar para o Brasil. Eu tenho semana que vem já uma reunião já de andamento disso. Então, essa coisa da causa é tão importante que a gente criou um produto chamado Gurumê. Eu não sei quem é do Rio e conhece. É um restaurante japonês high-end que tem lá em São Conrado Fashion Mall. A gente tem aberto há um ano e três meses esse restaurante. E a gente foi eleito pela revista Gula entre os cinco melhores restaurantes japoneses do Brasil. Só que o nosso preço é a metade do preço dos outros quatro. Então, você come um restaurante incrível japonês, por 80 a 90 reais o ticket médio. Ou seja, tem gente comendo a 40 reais e tem gente comendo a 200 reais. Então, galera, isso é você transformar a sua causa em estratégia, não só em inspiracional. E, em função disso, a gente mudou também toda a maneira de lidar com o obrigado que ela acabou de me mostrar. Gente, obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Eduardo. Bom, então, para ajudar a dar um fechamento aqui, eu queria apresentar o André Barrense. André, você está no Google, e o Google, que é uma grande empresa inovadora e que interage com todos nós e também com todos os empreendedores. acho que não tem ninguém que não tenha uma interface com o Google de forma diária. Conta aí um pouco para a gente o que o Google está fazendo para apoiar o empreendedorismo como um todo e também, talvez, alguns aprendizados até de Google em si, como organização, que pudessem servir de aprendizado para nós. Tá bom. Bom, boa tarde. Super prazer estar aqui. É desafiador pelo horário e é desafiador porque eu sou a última coisa entre vocês, o Jorge Paulo Leman e o Jim Collins. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente ter o máximo de tempo para conversar. Eu acho que, na introdução que a Verônica fez, talvez tenha faltado uma parte que é muito importante da minha vida e que talvez seja um pouco diferente de todos os demais participantes do painel. Eu sou um empreendedor, mas a minha grande vivência foi como empreendedor público. Eu fiquei, nos últimos dez anos, atuando no governo. E pode parecer uma coisa quase paradoxal de você pensar empreendedorismo dentro da esfera pública. Mas, quando a gente ouve tudo o que foi dito aqui, talvez sobre as coisas que são os pilares principais da atuação do empreendedor, que é ter uma causa, que é pensar em impacto, que é pensar na inclusão e na transformação das vidas, o governo é um lugar ótimo para você estar. E, além disso tudo, ele tem uma coisa que é dada e que é o sonho de todo empreendedor, que é a escala. Então, eu me habituei sempre a pensar muito com uma cabeça de políticas públicas. E aí, acho que ao longo da minha fala vai ficar um pouco claro como é que eu fui parar no Google. Eu sou paulista, mas eu fiz grande parte da minha vida em Minas Gerais. Então, eu vou me dar o direito aqui de começar contando um caos. E aí, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Essa foto aqui está meio ruim porque ela é uma foto de uma foto. Mas, se vocês olharem bem, vocês vão identificar algumas figurinhas aqui conhecidas. Esse cara aqui chama-se Sergey Brin e esse cara aqui chama-se Larry Page. São os fundadores do Google, que foi fundado em 1998. Essa foto aqui é de 2004. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui tem um interesse no tema de empreendedorismo e inovação. Eu queria saber quem conhece a Aquan. Quatro pessoas. Mais alguém? Cinco pessoas. A Aquan foi uma startup criada em Minas Gerais que foi fundada por três professores de ciência da computação da UFMG, que na história clássica da inovação dos anos 90 decidiram transformar uma tese de doutorado em um modelo de negócio que se tornasse uma empresa. E aí, esses caras criaram desde 2000, mais ou menos, a ideia dessa startup que vem do Tupi-Guarani que quer se dizer ligeiro. E eles construíram o buscador mais efetivo da América Latina até esta data quando eles foram adquiridos pelo Google. Surpresa. Isso fez com que o Google decidisse instalar a sua sede, a sua área de R&D e desenvolvimento de software em Belo Horizonte, que hoje conta com mais de 300 engenheiros da computação do Brasil inteiro e do mundo inteiro trabalhando em produtos que talvez vocês usem como Busca, Local Search, Google Health, só para mencionar alguns. Então, isso é para dizer um pouco sobre, talvez, uma questão da autoestima que a gente tem quando a gente pensa num potencial brasileiro de criar inovações. Esse cara aqui, que é o Bruno, professor Bertier, que talvez seja um dos maiores especialistas em buscas do planeta, eles são considerados aqueles que realizaram, talvez, quatro das dez maiores inovações no mecanismo de buscas do Google. E estão todos lá no Brasil, não estão no Vale do Silício. Estão em BH, trabalhando na floresta. Mas, quando você pensa essa lógica dos anos 2000 e dos anos 90, quando a gente falava muito da interação empresa-universidade, empresa-universidade, precisamos criar inovações, etc., essa lógica mudou muito. E aí, o Romero, ele já começou a trazer umas pinceladas disso, que é o grande paradigma transformador da inovação hoje. Decentralizou. Qualquer um pode fazer. O Romero falou ali que ele tinha que criar a infraestrutura de rede, de pagamento, de, enfim, de marketing. Hoje, principalmente depois do 2006, ali com o AWS, o Amazon Web Service, isso virou commodity. Então, a inovação está acontecendo em todo lugar. Mas, por que ela não acontece em todo lugar? A grande pergunta que a gente se faz é por que alguns lugares estão mais oportunos e mais propícios a serem espaços geradores de inovação ao empreendedorismo e outros não? É muito, talvez, ousado a gente tentar responder essa pergunta em dez minutos, que eu já estou com o meu tempo contado. Mas eu acho que os grandes espaços que são notórios por serem polos ou hubs ou centros de inovação no mundo, eles congregam cinco coisas. Eles congregam talentos, eles congregam grande densidade de empreendedores, eles congregam cultura empreendedora que reconhecem e valorizam casos como esses aqui que a gente está vendo ao longo de todo o dia, ele tem capital acessível para que os empreendedores consigam transformar suas ideias em grandes negócios e ele tem marco regulatório favorável. E aí, quando me convidaram para fazer a palestra aqui, me falaram, como você passou dez anos no governo, você podia contar um pouco do que você fez lá também. E aí, quando a gente olha esse ecossistema lá em Belo Horizonte em 2005, 2004, você olhava ao redor e não devia ter muita gente fazendo a mesma coisa que a Aquaman, do mesmo jeito que não devia ter muita gente do lado do Romero fazendo aquilo que ele estava fazendo no Buscapé. Mas hoje em dia, não. E aí, como a gente gosta muito de se espelhar em outros ecossistemas, Belo Horizonte criou o seu próprio, que de lá para cá vem se desenvolvendo como uma das grandes comunidades de startup do Brasil, que é o São Pedro Valley. Eles acharam que São Pedro ia ficar muito caipira, então eles resolveram dar um ar mais cosmopolita. Mas o São Pedro Valley não é uma exclusividade no Brasil. Está aqui o Matheus, do São Pedro Valley, você tem o Andrezinho, que é do Manguesal, você tem o Sururu Valley em Alagoas, e aí você tem diversos dessas comunidades que estão espalhadas pelo Brasil, justamente porque descentralizou. Mas, quando a gente se deparou com essa existência de uma comunidade tão vibrante de startups em Belo Horizonte, na época, eu estava no governo, eu tinha acabado de voltar de Londres, onde eu tinha fracassado com a minha primeira startup, eu cheguei para o governador e falei, governador, eu tenho uma ideia, eu acho que a gente devia fazer um programa para aumentar a densidade de empreendedores e atrair talentos para cá. E mais do que isso, eu acho que a gente deveria se tornar o maior investidor anjo do Brasil. Ele olhou para mim e falou assim, isso é absolutamente irresponsável da sua parte. E aí eu mostrei para ele uma coisa, primeiro, que existia uma demanda reprimida enorme dos jovens, principalmente universitários, com vontade de empreender e sem muitos meios para fazer isso. Em segundo, no Brasil existia um gap de financiamento dentro do ciclo empreendedor, que aqui nos Estados Unidos ele é coberto por aquilo que a gente fala dos family, friends and fools. No Brasil, a gente decidiu colocar o governo para fazer isso, que é justamente aquele investidor que aposta na primeira ideia do cara. E aí a gente decidiu fazer isso de uma forma diferente também, que era fazendo com que o governo não tivesse nenhum tipo de seleção ou participação na seleção desses empreendedores. A gente deixou que o mercado dissesse exatamente quem seriam esses selecionados. E aí a gente então construiu o maior programa de aceleração do Brasil em número de startups aceleradas durante o período e nos tornamos o maior investidor anjo na época. O CID era uma estrutura muito simples, não era rocket science. A gente se baseou no que havia de melhor e com uma premissa que eu acho que a Leila trouxe que é excepcional e que para todo mundo que deseja um dia trabalhar no governo eu deixo a dica aqui. Toda política pública ela tem que ser um item de desejo. Eu não posso fazer mais ou menos. Eu tenho que fazer ela incrível. Eu tenho que fazer com que a experiência da pessoa que está passando pela política pública seja de educação seja de inovação seja incrível. E mais do que isso para fazer direito você tem que mudar as leis. E foi justamente isso que a gente fez. Então para que isso tudo acontecesse a gente decidiu criar um novo marco legal que fez com que Minas Gerais se tornasse o melhor estado o mais oportuno para que empreendedores de base tecnológica começassem os seus negócios. Esse projeto foi super difícil de explicar acho que o Molon falou um pouco da dinâmica do poder legislativo mas não é tão difícil assim. A partir do momento que você demonstra a lógica dentro da lógica que é entendida pela casa a coisa se torna fácil. E aí a gente conseguiu aprovar esse projeto denominando ele de Bolsa Nerd. E aí o Bolsa Nerd virou então esse programa de investimento sem participação do estado em empresas inovadoras. Então mais do que isso a gente conseguiu atrair empreendedores do mundo inteiro que foram para Belo Horizonte se instalaram lá e começaram a povoar esse ecossistema. Bom o sonho grande que a gente tinha para Minas era ser o maior berço de startups e inovação da América Latina. E eu acho que é isso um pouco que a gente tem também no Google. O Google acho que voltando alguns anos antes daquela foto isso aqui é o Larry e o Sergey quando eles estavam eles tinham acabado de alugar a garagem da Susan que hoje é head do YouTube e saíram do dorm deles em Stanford. Então eles estavam bem satisfeitos e eu acredito que eles estavam muito satisfeitos porque eles sabiam que eles estavam no lugar certo. O Vale do Silício assim como a Rota 127 assim como o Tel Aviv são espaços onde há fertilidade há fecundidade para os empreendedores principalmente aqueles voltados para empreendimentos mais inovadores. E aí o Google até como uma forma de retorno a tudo isso que ele recebeu do ecossistema ele tem como missão especificamente desse time que eu lidero que é o Google for Entrepreneurs que é desenvolver ecossistemas de startup e inovação ao redor do mundo. A gente atua em mais de 100 países mas em alguns desses países a gente decide fazer um investimento mais maduro mais robusto. É um grande investimento anjo em um ecossistema não em uma ou duas startups e aí a gente faz justamente a implantação dessas estruturas que são o Campus. O Campus ele é nada mais do que um grande espaço um agregador de empreendedores para que eles possam se conectar adquirir conhecimento e criar aquelas empresas que vão transformar o mundo no futuro. E por que o Brasil? Por que São Paulo? Se a gente for se basear em todo o pessimismo que hoje roda o Brasil provavelmente não seria a melhor decisão de investimento mas é por que? Não há dúvidas e a história do próprio Google no Brasil demonstra isso que há talento e inovação em abundância. Segundo uma comunidade de startup crescente mas ainda difusa. E o terceiro há muito talento Google já instalado no Brasil. A gente tem um escritório em São Paulo com mais de 700 pessoas um escritório em Belo Horizonte com mais de 300 engenheiros. E aí a ideia que a gente faça de São Paulo mais um ponto dentro de uma rede global de Campus. O primeiro Campus ele foi fundado em Londres há quatro anos atrás curiosamente por um brasileiro que à época liderava a engenharia do Google na Europa Nelson Matos e depois foi se espalhando por Tel Aviv por Seul por Varsóvia por Madri e aí agora São Paulo. E o que a gente faz no Campus? A gente faz tudo aquilo que a gente acredita que vai ajudar o empreendedor a se desenvolver e a crescer como startup. Então a gente tem toda uma frente de educação empreendedora que em nada tem a ver com a educação formal que a gente recebe nas escolas ou na própria universidade. A gente tem sempre e no Brasil mais do que nunca esse é um tema extremamente importante uma pegada forte de diversidade e inclusão porque a gente acredita não só como investidores no ecossistema mas como empresa que cabeças mais diversas tomam melhores decisões e que startups mais diversas crescem mais e melhor. E principalmente a gente quer conectar essas comunidades que hoje estão espalhadas pelo Brasil fazendo com que elas tenham sempre um ponto de contato e um ponto de apoio para que essas redes tão importantes que o Sasaki falou sejam aquelas que vão fazer as startups crescerem no Brasil. A gente já tem sem termos abertos as nossas portas mais de 6 mil empreendedores cadastrados Brasil afora o que demonstra uma grande demanda reprimida e potencial que precisa ser aproveitada no Brasil principalmente num momento como esse. E a gente acredita muito que espaços como o campus que vão tanto abrir para que eles aprendam e se inspirem e que eles tenham capacidade de se conectar com outras cabeças parecidas e cabeças também diferentes para que os seus negócios tomem forma e a gente quer ajudá-los ao longo de toda essa trajetória do princípio até a fase de escala. O campus diferentemente no Brasil diferentemente de outros países ele tem características de um espaço público então nada no campus é cobrado nada no campus você precisa pagar para ele por quê? Porque a gente acredita que no Brasil o tema da diversidade ele tem várias dimensões a gente não está falando só de gênero a gente está falando de diversidade geográfica e a gente está falando de diversidade socioeconômica também então as ideias que estarão no campus que serão selecionadas para estar com a gente elas têm que ser selecionadas porque elas são as melhores e não porque elas são as melhores que porventura possam pagar para estar no espaço como o campus então dessa forma ele é absolutamente inclusivo e aberto e os impactos como a gente não poderia deixar de medir no Google são muito auspiciosos e é isso que eu queria deixar nesse momento principalmente quando a gente está discutindo o futuro do Brasil que há sim um caminho dentro dessa nova economia para um país como o Brasil que há sim possibilidade de que uma nova geração de empreendedores venha transformar como a gente vive solucionar os melhores os maiores e melhores problemas que a gente tem para se desenvolver como país e o Google se coloca disponível para ajudá-los dentro dessa jornada e aí o convite é que a gente vá começar algo novo se não hoje amanhã quando a gente sair daqui tá bom? Obrigado Obrigada André acho que se você se você não trouxe se prepara para dar um monte de cartão que deve ter um monte de empreendedor aqui animado em ter o Google como sócio gente em virtude do tempo a gente não vai ter Q&A infelizmente mas eu queria muito agradecer tanto André a Leila o Eduardo o Sasaki vocês deram uma aula de empreendedorismo todo mundo sai daqui muito inspirado e obrigada para todo mundo que está participando e acho que quem quiser conversar com alguns dos participantes tem que caçar eles aí no intervalo obrigada gente gente por favor só atenção a gente vai começar a última palestra 4h30 por favor estejam todos lá em cima as portas vão ser fechadas obrigada pessoal só para lembrar também que a próxima o próximo painel vai ser em inglês então quem precisar de tradução por favor pegue o microfone aqui logo na saída da sala à esquerda obrigada tchau